O rádio faz parte da vida dos catarinenses. Segundo a pesquisa Akaerte, feita pela IRP Rádios, oito em cada dez catarinenses ouvem rádio. 65% consideram o locutor um influenciador e 40% da população lembra de ter ouvido algum comercial no rádio. Além disso, os catarinenses ouvem rádio mais de 5 horas e meia por dia, todos os dias. Saiba mais em akaerte.com.br e use a força do rádio a favor da sua marca.